Então, eu vou explicar sobre o banho. Esse grande salão é uma fonte demoníaca. Fonte demoníaca? Uma fonte termal de demônios? Isso mesmo. Dá uma sensação viscosa na pele e é ótimo pra cuidar da beleza. Mas tomem cuidado. Se ficarem no banho por muitas horas, vão acabar derretendo. Ai, que medo! Escutou, né, Halkara? Tome cuidado pra não entrar sozinha. Caramba, vocês não confiam mesmo em mim, né? Oi? Oi, irmã Halkara. Eu acabei acordando, então eu pensei em tomar um banho. Mas você veio pro lado errado, sabia? É porque eu ainda tô um pouquinho sonolenta. Bom dia, mamãe! Vocês acordaram cedo. Ué, onde tá a Halkara? Ela não tava aqui quando acordamos. De madrugada eu vi a Halkara. Ela acordou dizendo que ia tomar um banho. Peraí! De madrugada? Tomaram banho? Oh, caralho! O que a gente te avisou? Oi? Oi, gente, bom dia. Eu tava com tanto sono que eu acabei caindo e dormindo embaixo da cama. Já acordaram? Estamos prestes a entrar no reino dos demônios. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau... Tchau!